O vereador Marco Aurélio Filho defendeu a inclusão dos trabalhadores portuários no plano de vacinação. Em reunião plenária, ele explicou as razões. Eu fui procurado por duas categorias muito importantes que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. O sindicato da Estiva, o senhor José Santiago, e o presidente do sindicato dos arrumadores, Cláudio. Eu não poderia deixar de trazer à tona e repercutir, tentar intervir de alguma forma com o Poder Executivo para que estas categorias, para que os trabalhadores portuários, que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade do Recife, para o desenvolvimento do nosso Estado, e a esta sensibilidade por parte do secretário do Estado, Geraldo Júlio, e por parte da equipe do presidente do Porto Recife, Marconi Múzio, que estes trabalhadores sejam contemplados num plano de vacinação. Sabemos o quanto Conecta Recife, como o plano de imunização da cidade do Recife, tem sido um sucesso. E neste sentido, senhor presidente, senhores vereadores, eu trago este debate para que possamos, de alguma forma, tentar incluir estes trabalhadores, importantes trabalhadores, históricos trabalhadores, que fazem parte da história da nossa cidade. E nada mais que justo, que estes trabalhadores que estão na linha de frente possam sim ser contemplados num plano de vacinação.